Quando tudo parece difícil, quando o seu dia é impossível, Ele vem e diz pra mim, Filho, estou aqui, sou teu ar, sou teu respirar, sou o grande eu sou. Eu não vou temer o mal, não vou temer, pois tu estás comigo, tu és meu melhor amigo. Eu não vou temer o mal, não vou temer, pois Deus já fez o impossível e o maior milagre Deus já fez e sou eu. E se tudo que eu tenho eu perder, tu estarás comigo. Todos os meus bens eu perder, tu estarás comigo. A minha família me deixar e os meus amigos me esquecerem, eu tenho a certeza que tu estás. Tudo que eu tenho eu perder, tudo que eu tenho eu perder, tu estarás comigo. Todos os meus bens eu perder, todos os meus bens eu perder, tu estarás comigo. A minha família se afastar e os meus amigos me esquecerem, eu tenho a certeza que tu estás. Eu não vou temer o mal, não vou temer, pois Deus está comigo, tu és meu melhor amigo. Eu não vou temer o mal, não vou temer, pois Deus já fez o impossível e o maior milagre Deus já fez. 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 Amém, amém.